Daga 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 Quando ela passa, vira a camada A boca enche naga, o coração faz e empata Dançando no ragamela, sobe e agacha Descendo até o chão, bai, raspando a placa Toda assanhada, fico vivo, Mr. Daga Assim da nada, tu me mata Novo covo covo com tudo Daga Novo covo covo com tudo Daga A sua placa darada grita Daga Novo covo covo com tudo Daga Novo covo covo com tudo Daga A sua placa darada grita Daga Essa mulher Me domina sem querer Fico na estiga querendo saber Como ela faz se sabe mexer Começa a dançar pra me enlouquecer De inocente ela só tem o rosto Fico louco quando mexe seu corpo Só imagino eu mordendo seu pescoço Um buco buco pra mim é muito pouco Não buco 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 com tudo Não buco 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 com tudo Não buco 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 com tudo Raspa a placa danada grita Daga No buco 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 com tudo No buco 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 com tudo Daga No buco 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 com tudo Raspa a placa danada grita Daga Daga Quando ela passa tira a camada A boca é x-daga o coração quase empata Daga Dançando no ragamelo sobe e agacha Descendo até o chão vai raspando a placa Toda assanada fica ouvindo minha cidade Assim danada tu me mata No buco 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 com tudo Daga No buco 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 com tudo No buco 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 com tudo Raspa a placa danada grita Daga No buco 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 com tudo No buco 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 com tudo No buco 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 com tudo Raspa a placa danada grita Daga Essa mulher me domina sem querer Fico na estiga querendo saber Como ela faz se saber mexer Começa a dançar pra me enlouquecer E inocente ela só tem o rosto Fico louco quando mexe seu corpo Só imagino eu mordendo seu pescoço Um buco buco contigo é muito pouco No buco 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 com tudo Daga No buco 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 com tudo Daga No buco 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 com tudo Daga No buco 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 com tudo Daga No buco 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 com tudo Daga